Foi morto a tiros, após uma briga com um vizinho. Inacreditável isso. O homicídio aconteceu na cidade de Baie, na noite de ontem, em pleno Natal. O crime foi em frente à casa da vítima. Os detalhes, quem traz pra gente é o nosso querido Michel Andrade. A informação que surgiu é de que possivelmente teria acontecido uma briga entre esses dois homens, certo? Mas isso teria acontecido já no final da tarde deste domingo. Teria acontecido essa confusão, né? As primeiras informações que chegaram, que rolaram aí nos grupos de WhatsApp, é de que teria passado aí dois homens em uma motocicleta e atirado contra o Anderson de Souza, de apenas 20 anos, de vulgo menor. Só que, com a polícia chegando no local, conversando com algumas pessoas, aí foi descoberto que realmente teria acontecido essa briga aí com um vizinho que mora próximo à casa dele. Após a briga, ele voltou pra casa, sentou ali na frente de casa, como se nada tivesse acontecido, e achado que teria terminado ali a confusão. Só que o vizinho voltou armado e teria atirado aí cinco vezes contra o Anderson de Souza, de apenas 20 anos. Dois disparos teriam atingido a vítima na região da barriga. Ele ficou lá no chão, agonizando por alguns momentos, mas foi socorrido por um carro particular, que teria levado ele para a UPA de Bahia e, em seguida, foi levado aí para o Hospital de Emergência e Trauma. Só que, chegando lá, infelizmente, ele não resistiu. Quem era essa vítima? Essa vítima, segundo informações da polícia militar e da polícia civil, ele já teria passagem pela polícia, inclusive teria saído do presídio há pouco tempo. Era casado, a esposa está grávida, né? Está grávida e deixou aí dois filhos. Bom, a gente pensa que não é possível acontecer, mas aconteceu. Depois de uma briga, ele achou que não ia ter mais nada, nenhuma consequência. A pessoa foi lá, pegou a arma e ainda deu cinco tiros da vítima, que acabou, não tem jeito, perdeu a vida mesmo. Bom, alguém que já tinha passagem pela polícia, mas isso também não quer dizer nada, não sei se tem alguma ligação com esse vizinho, enfim, uma briga de vizinho em pleno Natal. Uma história absurda em que houve uma discussão, parecia que estava tudo bem, até que a pessoa decide do nada ir até a casa ou algum outro lugar, pegar uma arma. E aí, a vítima estava na porta de casa, como se nada tivesse acontecido. Achou mesmo que já tinha superado aquele episódio da briga, só que não. E aí, a gente tem a imagem triste do rapaz, apenas 20 anos de idade, alguém que tinha já saído do presídio, já tinha cumprido pena, já tinha resolvido a pendência que tinha lá com a justiça, só que aí acabou se metendo numa confusão, numa briga, numa discussão, e por um motivo fútil, seja qual for a razão, nada justifica tamanha violência, fazer com que o vulgo de menor, esse rapaz de 20 anos de idade, perca a vida de uma maneira tão violenta, em plena noite de Natal. Uma tristeza, mas são consequências de algumas atitudes que a gente tem. Foi discutir, foi brigar, gente, nada disso vale a pena, quanto mais no momento tão especial como o dia de Natal. A gente lamenta trazer esse tipo de informação, no momento em que estava todo mundo reunido, famílias, enfim, não foi exatamente o que aconteceu com esse rapaz, e acabou perdendo a vida. Vamos falar agora, gente, olha só esse caso, olha só, um homem de 55 anos, foi assim...